Esta foi uma noite muito especial. Fomos até ao Elmanadas, a antiga adegatória da Manadinhas, na zona histórica da cidade de Torres Vedras. E tivemos o privilégio de escutar Fado. Fado e Fado do Bom, com Aveline Santos e Andréia Matias, acompanhados à guitarra por Rodolfo Godinho e à viola por Eduardo Degos. Mas fiquemos então com Fado. Fado no Manadinhas. Ora, senhores e senhores do Boa Noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa presença. É mais uma noite de Fado, num restaurante Elmanadas. Este ambiente é único em Torres Vedras, não há outro, para este tipo de evento. Fado ao vivo, não deve ser tocado e cantado, sem aparelhagens, sem efeitos, ou voz que Deus nos deu. Quero-vos apresentar, nesta noite, os músicos que nos vão acompanhar. Na guitarra portuguesa, um torriense de gema, um grande guitarista. Rodolfo Godinho. Na viola de Fado, um grande amigo de há muitos anos, que nos acompanha aqui para estas bandas, faz parte do nosso grupo, também de Corpas de Fado, há muitos anos. e do Largo Lébos. Vamos começar, e eu vou começar por cantar, com um fado que eu gosto bastante, que é a Decorações do Passado, com o Rodrigo. Concordo, que me falem da sfera, pois nos céus tempos já era, mais caiminha do Fado. Entendo, dever lembrar dos mais, esses dons imortais, dos fadistas do passado. Tercer a glória, de uma cesárea fadista, de uma Maria Vitória, ou de uma Júlia Fulista. De um armadinho, fadista de uma só crença, merceneiro e machadinho, escoito em campos e cruzes, de tantos nomes que disse, não posso, mesmo que queira, esquecer a Maria Alize, Maria Miriam e a Ferreira. Depois da história incerta, lembrar a isso e a minha costa, na maldita e aberta, das quais tanto o povo gosta. Agora, quando os mais novos acordam, são os velhos que acordam, dois dedos, era o Fado. E os dois, devido à lei do céu, vão chorar amanhã, com saudades do passado. Ninguém entende, nesta aparência bizarra, porque é que a gente se prende, às cordas de uma guitarra. Ninguém maldiga, o Fado que não se encasta, porque a vida é uma cantiga, do que nem toda a gente. E quando eu for mais velho, nem dentro que eu pensei, ensinando aos meus rapazes, os Fados que já cantei. Talvez que vocês apontem, as nossas noites de agar, que lhes digam, que lhes contem, que eu também cantava um Fado. Talvez que vocês apontem, as nossas noites de agar, que lhes digam, que lhes contem, que eu também cantava um Fado. Poema que eu vos estou cantando, mais um Fado de Fado, na música de Fado de Sia Salva. Não sei o que esperes por mim, como sempre, com o Dante, nos braços da madrugada. Eu sei que a nós não há fim, somos eternos amantes, que não amaram mais nada. Eu sei que me queimem, eu sei que há outros amores, para guardar no meu peito. Mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dores, nem mais bato no meu leito. Nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, nem carícias perturbantes. Mas Deus quer mais sofrimento, mas Deus quer mais sofrimento, que é mais dores, que é mais dores no meu rosto, e o meu corpo mais febrado. Mais rentado do tormento, mais disso e mais desgosto, e mais um Fado de Fado. Mais do que do lado o tormento Mais risco e mais desgosto E mais um fado do fado Ora vou-vos cantar um fado que eu gosto muito, muito, muito mesmo Muito antigo E há sempre um amigo Cada vez que o perfil me pede para eu cantar este fado Desta vez não pediu, mas é a mesma coisa como se tivesse pedido Temos de criança Temos de criança Temos de criança Há muito que já não ia Fui ontem na companhia de uma saudade que me quis levar ali. Levou-me à rua onde eu dei, os passos iniciai. Naquela rua eu fui rei da brincadeira, com Chico e outros demais. Mas quando eu me vejo, quem dá avança, na minha frente a esperança voa. Ai, como eu vejo aquela criança que briga contente com outras na minha rua. Mostrou-me a escola onde andei e fiz diversas partidas. Lembrou-me, as faltas têm para brincar. Tanta vez às escondidas, na água do chafari. Não há quem segue em paz. Ai, como a gente é feliz nessas maldades. Nesses tempos da paz. Mas quando eu me vejo, quem dá avança, na minha frente a esperança voa. Ai, como eu vejo aquela criança que briga contente com outras na minha rua. Mas quando eu me vejo, quem dá avança, na minha frente a esperança voa. Ai, como eu vejo aquela criança que briga contente com outras na minha rua. Quem dá avança, que briga contente com outras na minha rua. O nosso bacalhau está ruim. O bacalhau está ruim. O e não estava salgado, mas o que eu vou-lhe como bacalhau tem que verá que eu traço sempre aqui. Acho que não é uma esconderada, eu vou buscar até agora. Ora, na música do Fábio, Moraria, de Metódio Kalle, fez este peito. Saudade, estrago comigo. Saudade, estrago comigo. Saudade, estrago comigo. Do teu corpo e nada mais. Saudade, estrago comigo. Do teu corpo e nada mais. Pois além, porque me sigo, Não tem pecados mortais. Talvez tu queiras saber Porquê a vida já estou morto. Talvez tu queiras saber Porquê a vida já estou morto. E são apenas podes querer Saudades do teu corpo. E tu que sentes feliz. Desde essa noite perdida E tu que sentes por mim. Desde essa noite perdida Sentes esse frio em ti Que eu sinto na tua vida. Sentes esse frio em ti Que eu sinto na minha vida. Eu sei que o teu corpo abre Sente a falta do erro E por isso eu tenho a saudade Que o meu corpo tem do teu Por isso eu tenho a saudade O meu corpo tem do teu Que eu sinto na tua vida. Eu tenho um sonho de doirar Só que a de obra quero É morrer cantando o faro Nos braços de uma mulher É morrer cantando o faro Nos braços de uma mulher Ora vamos cantar agora Uma coisa muito bonita De um grande artista Max Pielas d'alto Pielas d'alto Pielas d'alto Pielas d'alto Pielas d'alto Fielas de alfama, ruas da Lisboa antiga, na fada que é uniga, poesas do vosso passado. Fielas de alfama, beijadas pela lua, que me deram a morar para viver junto do fardo. Nas vezes a lua desperta e apanha desperdidas, duas bocas muito unidas, numa porta entreaberta. E então a lua corada, me sinto da sua culpa, como cai e pede desculpa, esconde-se enfadunhada. Fielas de alfama, ruas da Lisboa antiga, na fada que é uniga, poesas do vosso passado. Fielas de alfama, beijadas pela lua, que me deram a morar para viver junto do fardo. Fielas de alfama, beijadas pela lua, que me deram a morar para viver junto do fardo. Fielas de alfama, beijadas pela lua, que me deram a morar para viver junto do fardo. Senhoras e senhores, com a voz de André e Matias. Muito boa noite a todos! Viva em amor, deixa-os viver assim Que nos importa o amor dos outros Tudo o que tem princípio há de ter fim Deixa-os seguir em paz, porque são loucos São loucos como nós ainda somos E amam como nós também amamos São jovens como nós também já fomos Demoram como nós já namorámos Trazem na boca, em cada beijo, um grito Um grito de amor que o seu amor iluda Amor e uma cabana é tão bonito Quando se tem nas mãos a juventude Momentos de prazer na vida há poucos Deixa-os amar em paz, porque são loucos São loucos como nós, vamos um dia Deixa-os amar em paz, porque são loucos São loucos como nós, vamos um dia Amor e uma cabana é tão louco 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 Subindo à noite à avenida Quem passa julga perdida Mulher de vício e pecado E vai sendo confundida Insultada e perseguida Pelo convite acostumado Entra no café cantante Seguida e tom provocante Pelos que ganhem comprá-la Uma guitarra treinar Uma sombra devagar Avança no meio da sala Ela começa a cantar E os que a queriam comprar Sentam-se à mansão olhá-la Canto antigo e tão profundo Que o ferido do fim do mundo É prece perante o pregão E todos os que a ouviam A luz das velas pareciam De fontos em oração E os que a pouco a ofendiam De olhos fechados ouviam Como a pedir-lhe perdão Um vestido negro se enchido Cabelo negro comprido E negro no chão tensado Cantando pra aquela mesa Ela dá-lhes a certeza De já o esteipo ir do lado E aí em frente dela avisa Como impressa uma deusa Em silêncio ouve o que o faz Aplausos 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 Este meu pranto, de sorriso, de provoca sem razão. Não rias, meu amor, da minha grande dor. Não rias, por favor do meu sofrer. Tem cuidado comigo, talvez, para teu castigo, a sorte, a minha porta vai bater. Podes seguir na vida sem cuidar. E podes fazer julgas a mentir. Mas olha, meu amor, estás encarado que a vida não é só levada a rir. Não rias, meu amor, da minha grande dor. Não rias, por favor do meu sofrer. Vem, cuidado comigo, talvez, para teu castigo, a sorte, a minha porta vai bater. Não rias, por favor do meu sofrer. Não rias, meu amor, da minha grande dor. Não rias, por favor do meu sofrer. Não rias, por favor do meu sofrer. Obrigado. Ao fim de tantos anos de ser tua, amaste outra casais, foste em graça. Vi-te passar com ela a minha lua, me abraçai e me chora ao teu retrato. Vi-te passar com ela a minha lua, me abraçai e me chora ao teu retrato. Podia insultar quando te vi, sofrerá neste amor supremo e fardo. Mas vim a me chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Mas vim a me chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Casais-te ser feliz, Deus te proteja, não te desejo mal e tanto assim. Que não tenho ciúmes na inveja, como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importo. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha lua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha lua. E agora vou-vos cantar um fardo de um excelente poeta, muito júdice, para além do poeta, é um enorme ladrista. A que ele chamou Lisboa Oxalá, na música de fatos ricanos. A que ele chamou Lisboa Oxalá, na música de fatos ricanos. A que ele chamou Lisboa Oxalá, na música de fatos ricanos. Tal qual esta Lisboa Oxalá, na música de fatos ricanos. Tal qual esta Lisboa, logo aposta à janela. Tal qual esta Lisboa, roxa, já quer andar. Sei de uma outra Lisboa, Sei de uma outra Lisboa, da Vental e chinela. Ai, Lisboa, fadista E a alfama e o xalá Sem uma outra Lisboa Da venta à lixinella Ai, Lisboa, fadista E a alfama e o xalá Lisboa, Lisboeta Da noite mais escura De luas feitas sombras De noites e hiela Só chão, pisa a pedra Pisa a vida que é dura Lisboa, tão sozinha De beco, ciruela Pisa o chão, pisa a pedra Pisa a vida que é dura Lisboa, tão sozinha De beco, ciruela Mas o rosto despreita Por detrás da portina É um rosto de outrora Feito amor, feito agora Lisboa, Lisboa, Lisboa De maré viva Numa boca ladina Lisboa, Lisboa, Maré cheia Num bairro que demora Lisboa, Lisboa, Maré viva Numa boca ladina Lisboa, Lisboa, Maré cheia O beijo que demora Neste fado é que Esqueci-o a que ficar Lisboa, sem destino Que o fado fez cantar Cidade marinheira Sem ter de navegar Sem ter de navegar Sem ter de navegar Cada é uma da noite E um dia e a paz Isto é tão fácil de cantar Com este grande guitarrista E este grande viola É muito fácil Uma grande salva de palmas Aplausos Aplausos Vovos cantar um poema Do grande Fernando Marília Que ele cantou Mas nunca saiu Nunca saiu do disco Só que o Fernando Maurício Pegou nesse fado E na verdade Projetou um copo Aplausos 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 Desde que tu perdiste Perdi a felicidade E para que ninguém veja Sinais do meu tormento Sozinho vou bancar Toda a minha saudade Entre as quatro paredes No nosso apartamento Um colo cruz Mais um colo Um cinzeiro já cheio De pontas de cigarro Uma velha moldura Lembrando a tua imagem E a dor é que me adora Um copo Mais um copo Uma canção de amor Alheio à multidão Fugindo dos amigos Vou caminhando a eixo Hoje dias são iguais E as horas iguais são Mas quando a noite chega O fim é sempre o mesmo Um copo Mais um copo Um cinza já cheio De pontas de cigarro Uma velha moldura Lembrando a tua imagem E a dor que me acalou Um copo Mais um copo Mais um copo Uma canção de amor E promessas sem fim Em tudo o que me resta Foi tudo o que ficou De ti De nós De mim Foi tudo o que me resta Foi tudo o que ficou De ti De nós De mim Ora bem Então vamos lá todos cantar Também faz bem a operação O doutor Pablo dizia Cantem que faz bem a operação Eu por acaso tive Covid em maio E tive um problema Estou de falar a sério Tive Covid em maio E tive um problema pulmonar Eu que não fumo Nem nada disso E então Mandaram-me fazer fisioterapia Quando eu disse A médica Pedologista Olha Mas eu canto A todos estão a fazer fisioterapia Portanto Vamos todos cantar Isto é verdade Isto é verdade A sério Quem não souber isto Paga a demorada Não quero ajustar-me Sem que eu peça Nem me diz nada que eu vi Tudo não me pensas Vem-se-me lá e desde depois Ode pães no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-me um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso bem E não é que eu gosto Que não gosto de ninguém Podes chocar Podes usar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes confesso De quem eu gosto Nem às paredes confesso De quem eu gosto Que não gosto de ninguém Podes escutar Podes usar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Que a doa Conheces bem Quando há de morte pela troa Quando a soga se despoa E a escuradar 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 Que a doa Por onde vais Se a doa E a doa E a doa Nunca mais Volte-se ao cais No meio De quem eu gosto E a escuradar E a doa Conheces bem Conheces bem Quando há de morte Quando há de morte Pela prova Quando há de morte Quando há de morte Se a doa E a escuradar E a escuradar E a escuradar Que a doa Candor Por onde vais Se a doa Que a doa E a doa Nunca mais Volte-se ao cais Pronto É a doa Amém. 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 Para a próxima, o Marcel, o Marcel, os seus colaboradores, para a vida, para a vida, já tem quem ia dar banho. Amém. 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 Se que se costuma a noite, ele, é um nosso side, para não ouvir hoje. Souto fiel Foi na travessa da paia Que o meu amante, um canaia Fez sangrar o meu coração Trazendo o lento, o tremendo Vim a xingar o petulante Em olhos, a expressão Trazendo ao lado o tremendo Vim a xingar o petulante Em olhos, a provocação A camara de friagem Entre muita fagistagem Enfrentei o cheiro de fogo Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombras de um amor Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombras de um amor Para ver quem tinha mais frio Cantar-se ao desafio E essa outra qualquer Deixei a perder de vista Mostrando ser mais fadista Provando ser mais mulher Deixei a perder de vista Mostrando ser mais fadista Provando ser mais mulher Foi uma cena vivida Em que de madrugada Após a cena acabada Voltamos para cantar os dois Então o bicho se pediu Eu vou cantar para ele Aliás, não vou cantar para eu No meu coração Aliás, não vou cantar real Os meus olhos à tristeza Ao recordar Essa tarde Na sorte Onde a morte Marcou o lugar Juro ver Em cada amostador A ficar triste emoção Vem vindar Aquela vida em flor Fechando Meu coração A me dá saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Já não fecho a figura valente Que me fazia fibrilhar A diversão Por agora Parece diferente Chora a saudade Meu coração Grita a praça entusiasmada Olé, olé Mas a sorte desfeitada Fecha a montanha Perder o pé Arrastou O cavaleiro Ao das que eu caí Piso no chão E ficou E nem de incapaz Sem se ouvir O meu coração A me dá saudade A me dá saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Deixar a me dá saudade Deixar a um flecho É a figura valente Que me fazia fibrilhar A dimensão Tudo agora Parece diferente Deixar a saudade Meu coração O meu coração Já não foi A figura valente Que me fazia fibrilhar Quem fazia fibrilhar Música Estrela, se a pensar em mim, promete jurar, se sentes como eu, o vento a soluzar. Música As verdades mais certas, mais impuras, que as nossas bocas têm para contar. Música Se sentes este fogo que me queima, se sentes o meu corpo em tempo gelado. Música Luta por mim, amor, a risca queima, abraça este desejo que me invade. Música 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 Ora, meus amigos, vamos ao caldeiro. Música Música Ora, uma agradável surpresa foi este couro que se conseguiu aqui, espetacular, a acompanhar as coisas que nós cantámos. A tempo, afidados, portanto, quer dizer que vou-vos convocar todos para formar-vos aí o couro do Almanadas. Não sei o que é que vamos cantar a seguir, mas ora, bem, vamos lá então, vou-vos cantar uma coisa que eu gosto muito, cantar, como não podia deixar de ser, é o hino, o hino lá da minha cidade, Lisboa, menino e moça. Vamos lá. Música Que é para vocês cantarem também, não é? Música Música No castelo ponho o cotovelo, é alfano, descanso o olhar, e assim despaço o velho, de azul e mar. Música À ribeira, eu encosto a cabeça, a alfano, na cama do pecho, de lençóis bordados, não há pressa, na cabraia, um beijo, Lisboa, menino e moça, menina, da luz que os pensões veem, darão cura. Música Teus seios são as corrinas, farina, pregão que me traz à torta, ternura, cidade a ponto de luz, provalada, toalha à beira mar, estendida, Lisboa, menino e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Música 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 Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Máfora ou Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online, na internet. Guia do Oeste, guia.pt, o seu guia. Legenda por Sônia Ruberti